Eu nunca vi, e nem você, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. E nem você, governo eleito do PMDB, eu nunca vi, e nem você, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. E nem você, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. E nem você, governo eleito do PMDB, eu nunca vi, e nem você, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. Eu nunca vi, governo eleito do PMDB, eu nunca vi, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. Eu nunca vi, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. Eu nunca vi, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. Eu nunca vi, governo eleito do PMDB, eu nunca vi, governo eleito do PMDB, eu nunca vi. Eu nunca vi, governo eleito do PMDB, eu nunca vi.